Oi gente, tudo bem? Começando mais um Kanji da Semana. Revisando os Kanjis da aula anterior, foi esse aqui, miru, miru. Depois nós vimos, iken, iken. A terceira palavra, kengaku, kengaku. E a quarta palavra foi, mihon, mihon. E a aula de hoje, o Kanji dessa semana, eu escolhi o hon, de mihon. Esse Kanji, ele tem a ideia de principal origem. E a primeira palavra de hoje é essa daqui. Honcha. O sha é o mesmo sha de kaisha. Kaisha significa empresa. Ou seja, tem o Kanji de hon, que quer dizer origem real. E tem o Kanji de sha, de empresa. Então, a empresa real, é a empresa principal, é a empresa de origem. Ou seja, em português seria a matriz. Então, se alguém fala, honcha wa Tokyo ni arimasu. Ou então, honcha wa Osaka ni arimasu. Quer dizer que a matriz está em Tóquio. A matriz está em Osaka. A segunda palavra de hoje é essa daqui. Honki. Honki. O ki quer dizer o estado de espírito. Ou seja, o seu estado de espírito real. É você fazer alguma coisa seriamente, assim, com todas as suas forças. Honki. Então, se alguém fala, honki de arimasu. Quer dizer que a pessoa vai fazer aquilo com seriedade. Com todo o coração dela. A terceira palavra de hoje é essa daqui. Honmono. Honmono. Nós temos o monon, que quer dizer um artigo, alguma coisa. E o honki quer dizer real. Ou seja, é um objeto real. Que não é fake. Que não é pirata. É um artigo genuíno. Ele é real. Honmono. E a quarta e última palavra de hoje é essa daqui. Honmyo. Honmyo. Esse myo, ele tem a outra leitura dele, que é na. Que é de namae. De nomi. Namae wa nandesuka. Como é o seu nome? Então, namae. É o mesmo cantinho desse aqui. Aqui ele tá com a leitura de myo. Então, fica honmyo. Seria o seu nome verdadeiro. Muitos artistas, né? Eles usam outros nomes ou então apelidos. E eles escondem o honmyo deles. Então, eles escondem o nome verdadeiro deles. Honmyo significa nome verdadeiro. Bom, gente. Todos, quase todos esses cantis. Tirando o monon, que ele é do N4. Nihongo Norokushiken nível 4. Eles são do nível 5. São cantis básicos. São cantis que a gente vê em várias combinações. Vou estar falando mais sobre alguns desses nas próximas aulas. Que a gente tá falando dos cantis bem básicos do N5. Pra quem tá combateando pra prova de preficiência número 5. E é isso. Vamos revisar antes da gente terminar. E por último, honmyo. Bom, gente. É isso por hoje. Esse foi o clandinho dessa semana. E eu espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.